Beleza galera? Bora fazer uns amassadinhos? Hoje nós vamos estar mostrando aí alguns amassados que são o dia a dia do trabalho do martelinho. São pequenos e médios reparos que a gente faz um tempo curto. Vamos falar um pouco dos valores cobrados e o tempo que leva esse tipo de retrabalho. Beleza? Fica ligado aí, acompanha o vídeo, curta e compartilhe. Galera, aqui é um amassadinho perto aqui da região que a gente chama de caixa de roda, no painel lateral. O acesso é um pouco ruim, então eu vou iniciar o trabalho na cola, sempre lembrando aí que eu vou puxar o amassado e depois bater atenção. Vocês que curtem nossos vídeos, se inscreva no canal aí, curte e compartilhe, para que a gente esteja sempre motivado a fazer mais vídeos para vocês. Fica ligado aí, vamos desenrolar. Então aqui eu vou iniciar. Tenho aqui vários tipos de ventosas. Vou iniciar com essa que se encaixa bem, tem uma boa aderência e vamos ver o resultado. Tchau, tchau, tchau. Já veio quase tudo que eu precisava. Vamos ver aqui, mais uma puxadinha, diminuiu bem lá. Agora eu vou mudando a ventosa de acordo com o tamanho do defeito, mas eu acredito que esse trabalho vai dar para finalizar praticamente só na cola. Agora, agora sobrou uma tensãozinha aqui em cima, lembrando que primeiro a gente puxa o amassado e depois bata a tensão. Nunca inverta isso. Vamos ver. Dá mais um closezinho lá. Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera? Trabalho concluído, trabalhinho simples, fácil e rápido. Isso é bem o dia a dia do trabalho do martelino. Não são aqueles amassados gigantes que a gente faz aí todo dia com maior grau de dificuldade. Normalmente são pequenos e médios trabalhos aí que levam, aqui vamos colocar aí do início ao fim, meia hora de trabalho, trabalho em torno aí de 300 reais. Isso varia de acordo, o valor também varia de acordo com o tipo de cliente. Se é uma agência de carros, a loja ou a garagem, como o pessoal chama, ou se é um cliente particular, aqui é um clientinho particular, está disposto a pagar um valor um pouco mais justo por um trabalho com uma finalização melhor. Então fica ligado, acompanhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo.